Vamos ver o que é que o Rogério sempre falou, né, no vestiário, qual foi a justificativa dele após essa derrota. Acho que nós tentamos de todas as maneiras vencer a partida. Tivemos todas as oportunidades, criamos, tivemos dentro do gol praticamente para colocar a bola. Infelizmente não entrou. E o torcedor logicamente fica decepcionado, assim como a gente. Nós temos que tentar reunir forças para a quarta-feira. E o campeonato nos encerrou, né? Eu lamento não conseguir minimamente um ponto em dois jogos, se jogar contra um time que já caiu para a Série T. Eu me sinto envergonhado até pelo momento, vou ser sincero com você. Mas nós temos que reunir forças, achar um time que seja compatível para jogar contra o Atlético, que é um time forte, né? E tentar a nossa última cartada, que é vencer na Fontenal. Bom, aí ele falando inclusive da vergonha que sentiu, mas tem que sentir vergonha mesmo, né, Carlos? Tem que sentir vergonha. E me desculpe, está derrotado o Rogério Senna. O semblante, o discurso, os jogadores em campo estão derrotados, não sabem o que fazer. Infelizmente, o Bahia foi um time que implodiu na reta final, quando poderia, fazendo o simples, um pontinho, Fábio Gomes. Era suficiente em dois jogos, contra São Paulo jogando em casa, São Paulo não tinha vencido ninguém fora. E o América-Lantena, um pontinho, bastava para o Bahia estar fora da zona de abaixamento. E aí E aí E aí